Eu decidi ensinar matemática de um jeito diferente. Sabe o que eu fiz? Compartilhei. Tadá! Bem-vindos ao mundo da matemática. Sim, é como os gregos faziam, sabe? Olha isso, tá todo mundo compartilhando. Quanto mais gente souber, melhor. Aqui na escola tá dando super certo. Conte com a GVT pra compartilhar ideias com todo mundo. Mude pra melhor banda larga do Brasil. 50 mega por 50 reais por mês no combo. Ligue 103 25.